Linhagem Dia do Massacre de São Bartolomeu Episódio 38 Em 1572, aqui em Paris, ocorreu um evento que foi descrito no livro O Grande Conflito como o mais escuro do catálogo de crimes. Em 24 de agosto, o massacre de São Bartolomeu começou. Ao soarem os sinos à noite, a chacina dos protestantes franceses que estavam na cidade começou. Havia mais do que o normal, porque eles haviam se adjuntado para o casamento de um de seus líderes. E à noite, eles foram arrastados de suas casas e mortos a sangue frio. A matança continuou aqui na cidade de Paris por sete dias. Então, se espalhou por outras cidades como Lyon, Rouen e Orleans. E algumas pessoas calcularam que 70 mil pessoas foram mortas nas semanas e meses que se seguiram. Dois dias antes do dia de São Bartolomeu, a mãe do rei, Catherine, ordenou o assassinato do almirante Gaspar de Collegne, um líder, Huguenot. A tentativa de assassinato falhou e eles temeram que os Huguenots lançassem um contra-ataque. Então, que na segunda tentativa, eles se certificaram em matar o almirante em sua cama. Então, a matança começou. A chacina continuou por sete meses por toda a França. Muitos dos que foram mortos eram pessoas de grande honra na sociedade, enquanto comuns e nobres de igual modo sofreram a mesma sorte. Dois ou três governadores acusaram-se a obedecer as ordens do rei e um deles, chamado Montmoren, escreveu uma carta que merece ser repetida. Senhor, eu recebi uma ordem com o selo de sua majestade para matar todos os protestantes da minha província. Eu tenho muito respeito por sua majestade para não acreditar que a carta é uma farsa. Mas, se Deus permitir, a ordem for genuína, eu tenho muito respeito por sua majestade para obedecê-la. Quando a notícia chegou até Roma, a resposta foi jubilante e sem diplomacia. O regozijo entre o clero não conheceu barreiras. O cardeal de Lohane compensou o mensageiro com mil coroas. O canhão de São Ângelo emitiu uma alegre saudação e os sinos em todo o campanário tocaram pela cidade. Gregório XIII, acompanhado por cardeais e outros dignatários eclesiásticos, lideraram a procissão até a igreja de São Luís, onde o cardeal de Lohane cantou um tedeum. Uma medalha foi cunhada para comemorar o massacre. E no Vaticano, hoje, pode-se ver os três afrescos de Vassari, descrevendo o ataque no almirante. O rei em concílio conspirando o massacre e o massacre em si. O dia de São Bartolomeu foi um daqueles eventos que ajudou a criar uma identidade compartilhada entre luteranos, igreja reformada e de Calvino e os anglicanos. O catolicismo era a outra, e a violência foi direcionada aos protestantes, criando um senso de injustiça e solidariedade, compartilhadas, que se espalhou pelo protestantismo internacional. O dia de São Bartolomeu continua como uma das muitas manchas da igreja católica, quando as trágicas consequências da união da igreja-estado foram vistas em seu total efeito. Na Bíblia, Jesus disse, dai a César, ou Estado, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Mateus 22, 21 Queremos dizer que a igreja e o Estado devem permanecer separados, que possamos defender a liberdade daqueles com quem concordamos e daqueles com quem discordamos, pois liberdade religiosa é algo que Deus quer para cada um. Legenda Adriana Zanotto